E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e agora eu vim invadir um quarto gamer de uma pessoa que joga muito, adora jogar, e eu vim invadir um quarto gamer pra fazer review, análise de um monte de gadget de gamer próprio pra gamer que tem aqui. Mas por que que eu vou falar de gadgets gamers se eu não sou gamer? Aliás, eu sou gamer sim, mas não é esse o objetivo dos meus vídeos. Sabe por quê? Por quê? Porque tem um monte de tecnologia de gamer que você pode usar pro seu trabalho. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, se uma empresa faz um objeto gamer, geralmente é muito mais barato e tem muito mais qualidade do que um objeto pra empresa. Por quê? Porque os gamers geralmente são jovens, jovem tem muito mais tempo pra ver, pra olhar qualidade, pra reclamar, pra falar mal na internet. E aí as empresas então colocam qualidade muito alta na coisa e um preço mais baixo possível, porque geralmente gamer não tem muita grana pra gastar. Ao contrário, se você comprar, por exemplo, uma cadeira pra empresa, uma cadeira boss, aquela empresarial, pra escritório, você vai pagar muito mais caro e a qualidade mais baixa. Porque o cara tá sem tempo, o cara não tem tempo de reclamar, de falar mal na internet e tem dinheiro pra gastar. Isso pra tudo, tanto pra monitor. Se você quer um monitor muito bom pra trabalhar, compra um monitor gamer. Uma cadeira muito boa pra trabalhar, compra uma cadeira gamer. E por aí vai. Então é por isso que eu tô aqui hoje, pra falar das melhores tecnologias gamers pra sua vida e pro seu trabalho. Vamos lá? E a primeira coisa que eu vou falar é a cadeira DT3 Sports. É claro que essa cadeira aqui, ela é um formato bem gamer, mas hoje tá na moda você trabalhar com um formato de cadeira design diferenciado gamer na sua empresa. De qualquer forma, se você quiser, tem marcas como essa aqui, como a DX Racer, que também faz cadeira pra gamer, que tem cadeiras para escritório, muito bacanas, com a qualidade gamer. É muito interessante, depois você dá uma olhada. Vamos falar hoje da DT3, que é uma cadeira mais econômica, criada aí. E ela é uma cadeira confortável. Essa cadeira gira em torno de R$ 1.200, você encontra promoções delas. E ela é bem, relativamente confortável. Eu gosto desse design aqui, que tem mistura de plástico com essa imitação de couro. As almofadas não são muito confortáveis. Eu vou sentar aqui pra você dar uma olhada. Eu gosto desse abraço aqui. Eu lembro que eu já dirigi Audi e o banco do Audi era assim. Ele te abraçava, né? Era muito bom. E essa cadeira é parecida, me lembra muito o banco do Audi. Pra mim encaixa direitinho aqui. Eu gosto. Só que, perguntando pra um gamer que usa muito tempo essa cadeira, ele já tá um pouco enjoado. Ele acha que não é tão confortável assim. Por exemplo, as almofadas. Essas almofadas aqui não são muito confortáveis. Além de ser com a qualidade muito, muito ruim do elástico. Dessa cadeira DT3, tá bom? Dessa marca. Então, baseado nisso, não vale a pena. Eu, particularmente, gosto de usar com e sem almofada, porque eu não uso muito ela. Eu uso a DX Racer, no caso, que é uma outra marca. Gosto desse fato de abraçar. O apoio de braço, ele é um pouco duro pra você mexer. E ele não tem tantos ângulos pra você colocar. Então, isso não é uma coisa muito boa também. Tem uns botões aqui do lado, que você aperta pra ir pra frente e pra trás. Ó, apertou o botão. Vai pra frente e pra trás. Só que não tem muitos ângulos pra você mexer. E isso não é uma coisa muito boa. O giro dela é um pouco duro. Você tá vendo que o piso que eu tô, ele é um piso próprio pra você rolar rodinhas de cadeira. Tá? E ela é um pouco dura pra você mexer. Isso não é legal também. Eu, por exemplo, gosto de uma cadeira mais solta. Então, essa aqui não é muito boa. E vou colocar aqui pra trás a cadeira pra dar uma olhada até onde ela vai. Será que eu vou... Vai me aguentar? Tá de boa aqui. Isso é ótimo se você quiser olhar pro teto. É muito bom. Beleza. Essa é a cadeira em torno de R$1.200,00. DT3 Sports. É uma cadeira econômica. Eu acredito que por esse valor você acha cadeiras melhores, de melhor qualidade, como a DX Racer, que foi a pioneira a começar a fazer cadeiras assim no mercado. Espera a Black Friday que você consegue cadeiras DX Racer por menos de R$1.000. Eu acho que vale mais a pena. Mas se você tá muito ansioso pra comprar uma cadeira relativamente confortável que quebra o galho, eu acho que a DT3 dá nota 6 aí, de 10. Dá pra comprar, mas não é a melhor do mercado. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa eu te dar duas sugestões de marca aqui pra você procurar além da DT3. DX Racer, que foi a primeira a criar cadeiras assim no mercado. E a AK Racer, que veio logo em seguida, também com cadeiras muito confortáveis. Tem a cadeira de escritório e a cadeira gamer da mesma marca. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Um abraço. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal. Clique em curtir. Vai, vai. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.